Aí sabe o que eu vejo dentro da igreja? Pessoas, por coisas tão pequenas, perdendo a salvação. Gente perdendo a coroa porque não quer falar com o irmão do lado. Gente perdendo a coroa porque não quer perdoar fulano. Gente perdendo a coroa porque, sabe, ah não, não consigo ser assim e tal. Aí fica vivendo pelas obras da carne, pelos desejos da carne, indo pro inferno, cara. Agora, deixando o diabo roubar a salvação. Guarda o que tu tens, pra que ninguém roube a sua coroa. Se for preciso, perdoe quem você tem que perdoar. Se for preciso, se reconcilie com as pessoas que você sabe que tá mal. Aí alguém vai dizer, ah, mas eu tô em paz porque pra mim eu não fiz nada com fulano. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se você sabe que fulano não tá em paz com você, que fulano tem um problema com você, vai lá e procura fulano. A Bíblia que diz isso. Pra você ir procurar. Por quê? Porque se você é mais forte, como é que eu percebo que eu sou mais forte? Se o Evangelho te alcançou primeiro e você tem consciência que precisa perdoar, e que alguém tá mal por você, procura ele. Procura ele. Porque forte não é quem mantém o orgulho. Forte é quem engole o orgulho e consegue perdoar pelo poder do Evangelho. Forte é quem perdoa com vontade de bater. Forte é quem perdoa com vontade de gritar. Algumas pessoas não perdoam porque não sabem o sentido do perdão. Perdão não pode estar ligado ao teu sentimento. Perdão tem que estar ligado à tua decisão. É por isso que você nunca perdoa ninguém. Porque você fala, ah, quando o meu coração estiver em paz eu vou perdoar. Sabe quando você vai perdoar? Nunca. 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 Por quê? Porque é do ser humano. Se ferir e fugir. Se ferir e se afastar. Só que quando Jesus ensina pra Pedro, Pedro, até 70 vezes em 7, Jesus tá dizendo pra Pedro, não é na tua vontade que você vai perdoar. É na tua decisão de perdoar. Eu decido perdoar. Eu não quero, mas eu decido. Por quê? Porque a palavra me ensina. É pela consciência da palavra que eu tenho. Que eu decido perdoar aqueles que me fazem mal, aqueles que me ferem. Sabe? Então, enquanto você estiver acreditando que o perdão tá ligado somente a um sentimento, você não vai perdoar. Tem gente que vai perdoar a primeira, vai perdoar a segunda, vai perdoar a terceira. Vai ficar 70 vezes perdoando. E só quando perdoar 100 vezes que vai ser de verdade. Mas tem que perdoar. É a decisão de viver perdoando. De enxergar o próximo na mesma natureza que você, com a mesma necessidade que você. Enxergar o próximo com empatia. Com a mesma graça que você quer ser alcançado. Com a mesma graça que você quer ser alcançado.